É tão difícil te soltar e te ver ir embora Mas tudo tem sua hora Eu insisti demais e acho que você também mais Amor não é o bastante pra gente viver em paz Você me disse que quer ter experiências E eu te juro que não tenho paciência Pra te fazer feliz nem precisei de grana E você me conheceu antes da fama Meus amigos me perguntam o que eu vi em você Você é louca, imatura, por isso amo você E eu prometi pra mim mesmo que eu vou te esquecer Então sempre falo pra eles não citarem você Não fale o nome dela só por hoje Não fale sobre ela só por hoje Não fale o nome dela só por hoje Não fale sobre ela só por hoje As vezes acho que o cupido me odeia Porque toda vez que eu penso no amor nunca dá certo As vezes acho que eu sou melhor escrevendo Porque toda vez que eu penso no amor Não fale o nome dela só por hoje Não fale sobre ela só por hoje Não fale o nome dela só por hoje Não fale sobre ela só por hoje Se o amor é tão bom por favor responde Porque ele machuca tanto a minha alma Se mediante ao que todo mundo fala Era pra eu estar feliz e trazer calma O nome dela tá cravado na minha alma Enquanto isso o cupido dá risada A dor aumenta todo momento que eu passo Pela estação em que a gente se encontrava A pior é te ver no caminho da faculdade Fingir que você é desconhecida Quando na verdade eu e você já sabemos Que eu sou o amor da sua vida Tudo tem seu fim e eu sei Então tenta entender que essa é minha forma de esquecer Mas quando quiser se lembrar do quanto é especial Lembra essa música é pra você Às vezes acho que o cupido me odeia Porque toda vez que eu penso no amor Nunca dá certo Às vezes acho que eu sou melhor escrevendo Porque toda vez que eu penso no amor Não fale o nome dela só por hoje Não fale sobre ela só por hoje Não fale o nome dela só por hoje Não fale sobre ela 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 só por hoje Obrigado.